Imagina você ser atacado por um exército de brinquedos? Tudo começou quando Will está indo atacar uma fábrica de brinquedos. Ele se infiltra facilmente e chega no escritório do chefe, o qual executa o homem. O pior está pra desacontecer, no escritório do homem está cheio de brinquedos. Porém, ele tem um fertício bem peculiar. Sai dele levando um brinquedo, pois sempre leva um item como recompensa de sua missão. Mais tarde, ele vai dormir e é acordado pela campainha. Uma caixa foi entregue, que era de brinquedos feita pela empresa do homem que ele acabou de eliminar. Estranhou, mas não deu tanta importância. Agora, o pesadelo virá. Ele se virou e a caixa se abriu. Um soldadinho havia desaparecido. De repente, uma dor aguda nos seus pés e quando ele olhou, era uma bala de arma de brinquedo. Ele se abaixa para olhar debaixo da cama e é recebido por uma sairavada de brinquedo.